Para muitas mulheres, talvez a maioria, menstruar significa passar por momentos de grande incômodo e dor. Significa também recusar convites importantes e passar por constrangimentos. A pergunta que fica é, como é que algo natural pode causar tanto transtorno para algumas mulheres? No programa de hoje, a gente vai responder a estas e muitas outras perguntas. O De Bem Com Você está começando. Culturalmente, a menstruação está ligada a vários elementos negativos, como a dor e a sujeira, por exemplo. Mas com a tecnologia e os avanços da medicina e da nutrição, nós mulheres podemos passar pelo ciclo de um jeito bem tranquilo, sem estresse. Já é hora de fazer as pazes com a menstruação, né? E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto são a Raquel Martins Soares, ginecologista há 29 anos, especialista em cirurgia de harmonização íntima da mulher e médica na clínica Feminile. E a Simone Lintariami, que é nutricionista, consteladora familiar, psicodramista, mestre em ciências da saúde e membro do Núcleo Mineiro de Comportamento Alimentar aqui em Belo Horizonte. Eu espero também a sua participação. Mande perguntas para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Não se esqueça de colocar o seu nome de onde você está falando, ok? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar por você, Raquel. Como que é? As mulheres ainda sofrem com a menstruação? Chegam no consultório e falam assim, doutora, é um sofrimento isso? Eu não quero isso na minha vida? Sim. As mulheres ainda sofrem com a menstruação, sofrem com as cólicas, sofrem com a TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual. Às vezes até mesmo com o uso de absorventes. Algumas ficam limitadas nesse período, né? Ainda sofrem, né? Mas eu acho que sofria mais antes. Hoje a gente tem vários tratamentos, né? Tem terapias comportamentais, a nutrição que ajuda bastante, né? E nessa sua experiência, Simone, você vê as mulheres, além desse sofrimento, existe ainda uma vergonha da menstruação ou isso já está passando? Sim, existe bastante vergonha e um desafio em lidar com essa situação, assim, né? Em ser mulher e ter que lidar com a menstruação. E elas chegam no consultório com uma demanda, assim, desse desafio. É, porque culturalmente, como eu mesma citei no início do programa, é considerado tudo de ruim, né? É sujo, é impede. A senhora estava até me contando que na antiguidade as mulheres não podiam fazer o quê? Trabalhar nas lavouras, né? Porque elas estavam sujas com o período menstrual, né? Mas você sabe, tem algumas mulheres que gostam de menstruar. É interessante porque tem umas que falam assim, ah, eu me sinto bem quando menstruo. A gente não sabe se é porque passou um período de TPM muito desagradável e quando menstrua tem aquela sensação de alívio, ou até mesmo tem certeza que eu não estou grávida, né? Então, algumas gostam. Mas a grande maioria realmente não tem esse prazer não, sabe? Sim, até porque antigamente as mulheres tinham muitos filhos, né? Então, menstruava-se muito pouco. Talvez por isso a gente não tenha relatos anteriores a respeito, né? Isso, e assim, as mulheres tinham muitos filhos e amamentavam por um período muito longo, porque elas ficavam em casa. Então, o contato delas com a menstruação era bem menor do que hoje, né? As mulheres engravidam mais velhas, né? Às vezes com 35, 36 anos e amamentam por menos tempo. Está voltando, né? Tem um trabalho da mídia aí para amamentar mais tempo, mas amamentam por menos tempo. E você que trabalha com essa área alimentar, né? A questão dos hormônios, que hoje existem em vários alimentos, isso tem mudado também esse timing, a menarca? Como é que é isso? Sim, as mulheres têm menstruado mais cedo. Tem uma questão também, além de hormonal, tem agrotóxico nos alimentos também, que mudam esse ciclo menstrual. E aí tem esse tipo de alteração. Eu li também que o excesso de proteínas, mandam uma mensagem para o cérebro que a proteína, a mulher quando está grávida precisa, ou está num período fértil, ela precisa de mais proteína. E aí o cérebro entende isso como uma necessidade de menstruar antes da hora? Então, quando a mulher, quando ela está grávida, você está falando, quando ela está grávida não tem a menstruação, né? Mas quando a mulher está grávida, ela precisa de vários nutrientes além do que ela está esperada. Mas eu não sei muito, assim, nunca ouvi falar que precisa mais de proteína. O cérebro, ele pede mais carboidrato. Por isso que as mulheres têm essa vontade maior de comer chocolate, alimentos gordurosos durante essa fase, principalmente da tensão pré-mestual, né? Que é um pouco antes da menstruação. E quais são os riscos de se começar, se é que existem, né? Riscos de se começar a menstruar muito cedo, doutora? Assim, risco, risco não tem. A questão de menstruar muito cedo também, teve o uso da soja, aumentou muito. Então, a soja, ela realmente faz com que a mulher produza mais estrógeno, né? Então, assim, risco de menstruar muito cedo, não tem. Isso aí eu não vejo e nunca vi isso na literatura, de ter esse risco, entendeu? Agora, o risco que eu vejo é usar a pílula tão cedo quanto se tem usado. Quais são? O maior risco aí é o câncer de mama, né? A mulher que faz um uso muito prolongado de pílula, ela tem uma chance maior de ter câncer de mama. Apesar de que, em alguns trabalhos, mostram que ela também diminui a chance de ter câncer de ovário. Então, fica naquela coisa. Nem mais o risco de trombose e diminuição da produção dos hormônios, tem uma diminuição de testosterona, de estrógeno. Isso a longo prazo, né? E afeta a fertilidade? Não, a pílula não tem um efeito cumulativo, porque se ela para de fazer uso da pílula, a fertilidade retorna. Geralmente, com um a dois meses após a suspensão da pílula, ela volta a ovular. O que afeta a fertilidade, às vezes, são injeções, que são trimestrais, que tem um efeito... Ficam até 18 meses no organismo, então tem um efeito cumulativo. Mas a pílula, não. Simone, na sua experiência, que as pessoas chegam para fazer esse trabalho mais comportamental, né? Você vê que existem muitos traumas que vêm por causa dessa questão da menstruação? Isso afeta na vida adulta? Sim. A gente aprende, quando a gente é adolescente, né? Que menstruação é suja, assim. Então, a gente fica escondendo, esconde o corpo e esconde esse processo, né? Muitas mulheres ainda, assim, da nossa idade, escondem absorvente. Então, vem... Eu acho que vem uma questão da feminilidade. E as mulheres chegam também com esse desafio com o corpo. Então, assim, eu escondo o meu corpo para não demonstrar a feminilidade. E aí, acaba que prejudica no processo. Muitas mulheres ganham peso por esconder o corpo, por ter vergonha por esse processo. Então, acaba, sim, que algumas são afetadas com esse processo. Estamos falando das mulheres, mas os homens têm um papel fundamental nisso também, né? De serem educados para respeitar esse momento, para compreender esse momento que faltou muito. Vejo isso por experiência. Acho que faltou isso na caminhada educativa dos homens até aqui, né? Inclusive na TPM, né? Então, muitas vezes os homens achavam que a mulher ter TPM era PT. E não é, né? A mulher realmente tem a TPM e tem uma TPM que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que é pior do que a TPM em si. Então, se o homem entende que a mulher pode ter isso, né? É, principalmente no período pré-menstrual, eu acho que o aconchego é o melhor, né? A mulher consegue elaborar mais esse momento da vida, né? Como que é esse transtorno, doutora? Descreve ele da gente. O transtorno disfórico? É como se fosse a TPM muito exacerbada. Então, tem depressão, tem irritabilidade, compulsão alimentar, tudo a mais. E tem mulheres que elas têm uma estabilidade do humor, assim, está alegre agora e de uma hora para outra está triste. Isso pode comprometer até no local de trabalho, no relacionamento com a família, sabe? E esse transtorno disfórico, ele tem um questionário que a mulher responde por uns dois meses e alguns quesitos que a gente coloca, né? E geralmente, o tratamento do transtorno disfórico é medicação. Já a TPM, você vai com exercício físico, alimentação, yoga, tudo aquilo para dar alguma coisa que ela fique mais calma. Mas o transtorno disfórico é mais difícil a gente conseguir com esse tratamento não medicamentoso. Sim. E essa compulsão que a doutora falou, né? Numa TPM, assim, uma vontade absurda de comer chocolate. A gente come, a gente segura. Então, eu oriento para que coma. Que coma com consciência, que coma aquele alimento, apreciando aquele alimento. E que perceba a hora de parar também, que não é para sair comendo uma barra de chocolate. Às vezes, a cliente, ela come dois pedacinhos dessa forma e sente satisfeita. E aí, não fica postergando aquela coisa e para não dar uma compulsão alimentar depois. Porque se ela segura e tenta substituir por outra coisa que não substitui, acaba que depois é muito pior. Então, a orientação é que coma de uma forma consciente. E ter cuidado também, não comprar uma barra. Comprar um chocolate pequenininho. Sim, começa isso. Ou pode comprar e vai diminuindo. Se ela come muito, ela compra e aí vai diminuindo. Aí ela vai descobrindo que ela pode depois comprar um pequenininho. Que não precisa mais de um grande. Sim, então eu queria, no próximo bloco, a gente vai continuar falando isso. Mas desse lado nutricional, como que a alimentação pode afetar em cada ciclo, tá? Eu quero conversar mais com vocês a respeito disso. O De Bem Com Você vai para o intervalo, é rapidinho. Estou esperando a sua participação. A gente já volta. Estou esperando a sua participação. Estou esperando a sua participação.